Que pecerinho é aquele, que canta no olivade Que pecerinho é aquele, que canta no olivade Canta o meu ron, canta rola, e também canta o pardal Canta o meu ron, canta rola, e também canta o pardal Que rolinha vai cantando, em cima do pinheirão Que rolinha vai cantando, em cima do pinheirão Anda comigo, rolinha, que o nome não fazermar Anda comigo, rolinha, que o nome não fazermar Que pecerinho é aquele, que canta no olivade Que pecerinho é aquele, que canta no olivade É o galo da vizinha, que fugiu a cozinheira É o galo da vizinha, que fugiu a cozinheira Se eu tiver senão que deia, pois a ninh no manizai Se eu tiver senão que deia, pois a ninh no manizai Como na tenho, eu peço, eu me 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 peço Passarinho da ribeira, que lindo é teu cantar Passarinho da ribeira, que lindo é teu cantar Vem sempre para a minha beira, quando estou a namorar Vem sempre para a minha beira, quando estou a namorar E a canta que eu te escrevi, já te deixei na barada Só te peço, meu amor, que faças o que ela manda A canta da rapariga, que está no fim do balão A canta da rapariga, que está no fim do balão Como o peso da mentira, que presta que eu achar Como o peso da mentira, que presta que eu achar Fui lá tirar uma rosa, sem pôr a mão na rosaira